Fala pessoal, estou finalizando aqui essa placa e eu quero aproveitar e dar uma dica, né? De como você vai fazer para ligar as placas eletrônicas da Daikin, né? Então essa aqui é uma placa Daikin, tá? Uma placa de uma condensadora, acho que de 18 mil BTUs Só que ela tem um detalhe muito importante Na hora de você ligar ela, só em você alimentar somente a placa da condensadora Você não vê a placa acionar o relé, que é de praste Que a gente escuta, né? Em quase todas as placas o acionamento do relé Quando a placa é energizada e o funcionamento da fonte Então nessa placa é diferente Essa placa, para ela poder fazer o acionamento da fonte Ela primeiro precisa receber uma tensão no cabo da comunicação vindo da unidade interna Para poder fazer o start da partida na fonte E aí sem isso a gente não vê a placa funcionar Por isso que eu vou dar essa dica aqui Estou finalizando essa placa, que já está funcionando E eu vou aproveitar e vou dar a dica para mostrar para vocês Como vocês podem fazer o start Para ver a placa acionar a fonte alta, né? Deixa eu colocar ela aqui no lugar Tá? Estou colocando ela aqui Pronto Antes mesmo de eu apertar aqui os parafusos Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Aqui nós temos na borneira Eu adaptei aqui uma borneira só para fazer a ligação O fio preto e o branco é a alimentação 220 volts, tá? O fio vermelho é o sinal Ok? E eu vou ligar essa placa aqui e vou mostrar para vocês Deixa eu ligar ela aqui Para mostrar que ela não bate o relê, ó Vou ligar aqui, ó, no 220 Liguei, tá? Ligada Mas, ó, o LED apagado Tá? Ela fica totalmente apagada Mesmo após ser alimentada Porque ela precisa, inicialmente, receber uma tensão aqui, ó Na comunicação Que tensão é essa? É o circuito L Então, ó, se eu simular aqui o que a evaporadora faz Jogar uma tensão aqui, ó Joguei uma tensão, a fonte bateu O relê da fonte bateu Ou seja, a fonte deu partida Olha lá agora o LED piscando Tá? Indicando aí que a placa Deu sinal de vida Ou seja, pelo menos a parte da fonte dela está funcionando Ela bateu aqui o relê de partida da fonte alta E tá com seu stand-by, ok Tá ali paradinha, né? Solicitando sensor Então, ela tá agora em stand-by Mas eu consegui dar a partida da fonte Apenas colocando tensão na comunicação Isso ela faz normalmente, tá? Através da placa da evaporadora A placa da evaporadora Tem um relê que libera tensão para a comunicação No momento inicial da partida Porque essa tensão É a tensão que vai gerar Uma tensão necessária aqui, ó Nesse circuito aqui, tá? Que vai fazer a partida da fonte baixa Fazendo a partida da fonte baixa Vai iniciar a operação E aqui faz a troca dos relês, né? E acaba depois funcionando Se realimentando, vamos dizer assim Não precisa mais receber tensão pela comunicação Então, espero que você tenha gostado dessa dica Forte abraço E até o próximo vídeo E aí